Olá, beleza? Feliz de ver aqui de volta para mais um tutorial. Você quer aprender a fazer menus profissionais dessa forma aqui? Você vai lá no seu Excel, clica na palavrinha, vai abrir um menu de contexto no submenu e você clica nele e vai para a tabela que você quer. Quer aprender a fazer dessa forma? De jeito bonito, profissional? Então me aguardo que depois da vinheta eu te explico melhor como fazer. Certo, galera, de volta aqui. Então, se você quer fazer menus de contexto como esse que eu te mostrei aqui, é muito simples, mas antes, não deixe aí de dar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos, com suas amigas, se inscrever no canal se não fez isso, porque tudo isso é bastante importante para mim, para que eu possa continuar o projeto e trazer mais vídeos e também melhorar a qualidade dos vídeos, ok? Então, tá dado o recado, eu vou fechar essa planilha aqui e eu já tenho uma aqui parcialmente pronta, você vai precisar apenas de uma planilha parcialmente editada, como tá essa aqui, tá vendo? Eu já tenho um título, eu já tenho aqui umas cores, aqui a gosto, você pode fazer do jeito que você quiser e também outras planilhas já prontas com seus cadastros, seus produtos, tudo aquilo que você acha que vai ser importante, beleza? A primeira aqui eu vou renomear pra menu. Ok, o primeiro passo é criar a palavrinha que vai servir aí de base pro nosso menu. Então, eu vou aqui em inserir, eu vou em texto e vou em caixa de texto. eu desenho ela no espaço que eu quero que ela apareça, tá vendo? Vou deixar mais ou menos aqui e vou escrever a palavra que eu quero que seja a palavra título desse menu, eu vou chamar só de menu, ok? vou selecionar ela tudo aqui também, eu vou aumentar, vou deixar ela em negrito, acho que eu posso aumentar um pouquinho a letra, opa, você pode fazer os ajustes, deixar melhor, não desselecione da caixa de texto, vamos trabalhar também as cores dela, então mantém ela selecionada, ok? arrasta ela pra cima pra pra que a palavra apareça toda, com a caixa de texto selecionada, vai em forma de formato, vai em preenchimento da forma e deixe da mesma cor de fundo que você tá trabalhando ali, ok? essa forma aqui. E aonde está em contorno da forma, você clica e deixa sem contorno. A gente faz o último ajuste pra que o fundo não apareça aqui no, ok? O meu ficou dessa forma, podia ficar melhor, podia ficar melhor, mas assim já tá bom. Agora nós precisamos dos botões que vão ser exibidos sempre pra clicar em menu. Pra isso, nós precisamos inserir uma forma e a forma de inserir forma é indo lá em inserir, em ilustrações e depois em formas. Algumas versões Excel já tem o botão de formas direto, sem precisar clicar em ilustrações, ok? Então clica em formas, escolha uma forma que fique legal como botão, eu vou escolher esse retângulo com cantos arredondados, vou clicar nele, vou fazer o primeiro aqui, eu desenho o tamanho que eu quero, eu vou dar um clique dentro dele e vou escrever o que eu quero que ele tem aqui dentro, o texto, no caso aqui, vai ser o título da própria planilha que eu quero que ele vá, vou chamar de clientes. Você pode formatar o texto do jeito que você quiser, você pode selecionar ele todo, botar negrito, aumentar o tamanho, ajustar a forma, tudo do jeito que eu tô fazendo aqui, tá? Isso aqui é a gosto, não precisa seguir igualzinho que eu tô fazendo não. Mantenha a forma selecionada, trabalhe também o design dela. Vá lá em forma de formato, ela selecionada, vai em preenchimento da forma, escolha uma cor um pouquinho diferente daquela que você tava usando ali em cima no seu menu. Vou deixar aqui um laranja mais escuro pra contrastar, ok? Vou deixar dessa forma, um contorno da forma também, vou deixar sem contorno. Pronto, se for botar mais menu, eu recomendo você clicar nele, apertar ctrl c e depois ctrl v. pra ficar igualzinho, arrasta, posiciona, posiciona exatamente embaixo do menu anterior e cria o título desse também. Meu aqui vai ser produtos. Eu preciso de um pouco mais de espaço, que ajusta de novo. Beleza. Aqui já estaria até pronto, mas eu quero que fique mais bonito. Então, vou colocar um fundo junto com esses dois aqui, ok? Então, vou lá inserir. Vou de novo ilustrações e vou em formas. Eu vou inserir um quadrado normal mesmo, vou desenhar aqui ó, em volta da minha caixinha, encostando na cor de fundo ali de cima, soltei, vou lá em forma de formato, vou em preenchimento da forma e deixo igual o fundo ali de cima do menu, ok? mesmo tom de laranja aí no meu caso. Em contorno da forma, vou deixar sem contorno. Ele ficou por cima aqui, certo? Então, vamos resolver isso. Você vai no botão direito em cima dessa forma, clica em enviar pra trás e pronto. Assim já tá bonitinho, né? Já aparece o menu aberto. Lembrando que sempre que você for incluir mais um item no seu submenu, basta acrescentar mais uma forma e esticar essa forma até atrás, beleza? Antes da gente fazer a mágica, nós precisamos atribuir agora os links. Eu vou com o botão direito na forma, vou em link nessa caixinha que abriu, eu vou em colocar nesse documento e eu boto na planilha que eu quero que aquele botão abra, eu vou colocar em clientes porque é o botão clientes, ok? Vou apertar ok, faço a mesma coisa que em produtos, botão direito, link, colocar nesse documento, produtos e ok. Prontinho. Se eu clicar aqui, ele já vai me direcionar pras outras planilhas, ok? Mas, eu não quero que ele fique aberto assim, eu quero que ele seja aberto quando a pessoa decidir que precisa ir pra aquele lugar. Então, vamos configurar nosso menu. Pra isso, nós vamos incluir uma macro, vai ser a única macro dessa planilha, então, mesmo que você não tenha experiência, não se preocupe, é bem facinho, é só copiar do jeito que eu tô fazendo. Então, antes de ir pra macro, o que nós vamos fazer? Nós vamos agrupar esses botões. Eu vou clicar segurando o control na forma que tá atrás, tá vendo? Eu vou clicar segurando o control em clientes e clicar segurando o control em produtos pra ficar assim, selecionado. Eu vou com o botão direito, eu vou em agrupar e depois em agrupar. Ele ficou agrupado, não desselecione ainda. Quando ele tiver selecionado, você vai ver que aqui no cantinho esquerdo da sua tela vai tá algo escrito agrupar em algum número, no meu caso aqui tá agrupar sim. Eu vou renomear isso aqui pra alguma coisa mais fácil de lembrar. eu vou escrever grupo, por exemplo. Ok? Pode ser o nome que você quiser, se quiser chamar de Robson, pode chamar de Robson. Então, renomeei meu grupo, vou clicar fora aqui, agora vem o pulo do gato, o código que nós vamos utilizar pra fazer o nosso menu de contexto aqui, nossos botões funcionarem como um menu normal no computador. Eu vou apertar Alt F11, ele vai abrir o meu Visual Studio, eu vou nesse íconezinho aqui ó, no cantinho esquerdo, clico nele e clico em módulo, ok? Nós vamos criar uma macro. Vou chamar minha macro de menu. Se você já viu as outras aulas, como é que cria macro? Eu escrevo sub e depois o nome dela. O nome dela aqui vai ser menu. Eu vou apertar enter e escrever o único código que nós vamos utilizar aqui que é o active que é basicamente a planilha ativa ponto shapes que são formas, que são formas, é claro, eu abro parêntese e eu boto entre aspas o nome do grupo que a gente acabou de criar, que no caso aqui eu chamei de grupo pra facilitar pra gente. Eu escrevo grupo, fecho parêntese, aperto ponto, escrevo visible, ok? Dessa forma aqui, acabou? Não acabou? Eu aperto igual e também considero aqui a forma não visível dela dela, então eu boto assim, então eu boto assim, not, espaço, active, pont, shapes, igualzinho que tá ali, abro parêntese, eu vou repetir o mesmo código que eu boto ele antes, entre aspas, escrevo grupo, fecho aspas, fecho parêntese, ponto visible. Dessa forma assim, ok? nós basicamente estamos dizendo no código aqui, estamos basicamente dizendo aqui que o nosso grupo, nosso agrupamento do grupo, que são as formas na planilha ativa, vai ficar visível se não tiver visível ou vice-versa, eu não vou explicar o código agora porque não é uma aula de macros, mas é pra isso que ela serve. Eu vou fechar aqui nosso editor do Visual Studio, eu vou com o botão direito aqui no menu e eu vou em atribuir macro. Nessa caixinha que abriu, eu clico em menu que a macro que a gente acabou de criar e aperto OK, OK, vou clicar fora aqui, tá pronto, vamos testar? Eu vou clicar em menu e desapareceu que é o padrão, então quando eu quiser acessar de novo a planilha, eu clico aqui, ele vai abrir meu menu, eu vou clicar em clientes, por exemplo, vai pra planilha clientes, clicar em produtos, vai para produtos, se eu clicar de volta aqui, desaparece o menu, pronto, eu tenho aqui o menu extremamente profissional pra usar no meu Excel em diversos projetos, OK? Quer outra coisa, quer outra sugestão? Ficou dúvidas? Deixe nosso comentário, também não deixe de deixar seu like porque me ajuda demais. Eu vou ficando por aqui, meu nome é Elias Ibeiro, já deve estar aparecendo em recomendações de vídeos pra você. Um grande abraço.